TOMA-TE 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 Ai, merda Fala, meu povo Tudo de boa? Reizinho aqui trazendo mais um vídeo pro canal Galera, comecei no meio da partida Me perdoem Foi começar diretamente do final da última E tamo de volta aqui no nosso Opa, opa, opa Nosso Reizinho de Commander No BO2 Maroto, peguei Opa, 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 opa O cara acabou de me mandar mensagem Do nada, nem tem nível Tipo, acho que ele se irritou no meio da última partida Se você não viu E na descrição tem um link Que dá pra playlist, né? Que eu vou criar Do Reizinho de Commander no BO2 Não tem ninguém ali Putz Olha lá Putz, derrubei Calma, calma Sobe, 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 sobe Tem o cara aqui Headshot ainda, galera Calma, deixa eu juntar esse microfone Que eu acho que tá esquisito E vamos lá Eu comecei a dar última partida Porque eu fui falar com o meu pai Que acabou de chegar em casa Eu fui falar com ele Uh, ainda bem que eu escapei E quando eu voltei Já tava no começo Então eu não podia perder, né? Toda a partida aqui O Reizinho Ah, velho Ah, velho Não dá pra isso Não dá, não dá Não dá pra me fechar Essa outra coisa, né? Então, aí eu Comecei essa outra partida E como eu tenho que gravar tudo Acho que eu começo Cadê? Não, não Não, velho Tava na passada, parceiro Por favor, bicho Não me rouba, não Opa Eu tô afim de pegar Seus snaps dele, na moral Ele é psiquipe, perfeito Ah, ele morreu com a psiquipe Nossa, o reload cancela Esse jogo é muito lindo, cara É muito lindo O AW tem que aprender Que esse jogo o reload cancela Todo conceitinho assim De código, sabe? Esses detalhes Opa, opa, opa Esses detalhes Opa 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 Esses detalhezinhos aqui De código Calma, cadê o cara Peguei Não foi ele que eu peguei O jurado que eu tinha pego Aquele cara Pois é Esses Coisinhas de code Que todo code Devia ter, né O AW deveria aprender Com o BO2 Sério, sério Na moral O cara tá aqui Ah, joguinho Ah, joguinho Ah, joguinho Ah, joguinho Matei Ainda foi headshot Cadê? Abassei O que tem aqui, meu amigo? Oh, oh, oh Não cante vitória não Oh, oh, oh Calma, calma Tô esperando o sniper Do chão Ah, eu fui pegar aquela sniper Fui seco Vai, vai, vai Vai pra esquerda, animal Chamar a atenção dos caras Puts Foi no susto Na moral Eu quero esse sniper Eu quero esse sniper Eu quero esse sniper Não, eu quero a sniper Eu quero a sniper Aí Calma, cadê? Vem, vem, vem Todo episódio Eu jogo um pouquinho de sniper, né Todo episódio Eu dou uma epicizada Um tiro só Um tiro Um kill Bem de boas Deixa eu puxar minha Minha B7 Porque Não posso arriscar não, né Agora eu posso Não peguei Peguei de novo Velho Tá bom Cancela 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 a sniper Mentira Sobre aqui Vai, vai Bora, bora Pra Tô brincando demais Tô 10 barra 7 Tô tentando vitória Opa Opa Calma Passa longe Passei longe Jogo Passei longe Jogo Ô Peguei seu bosta Vai botar Vai Vai seu bostinha Cadê? Cadê Cadê os caras Ah, mentira Ah Tá me procurando onde, amigo? Tá me procurando onde, amigo? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver esse tiro Caga Cagado Beleza Cara desse, amigo Como Opa Opa Sempre é bom Opa 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 Peguei Quase acabei com o meu pente Mas peguei Opa Lá atrás Peguei Opa 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 Joga Hunter Killer Joga Hunter Killer Vai 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 Joga o UV Vou acabar Acabou Que o minha Não foi que o minha 20 barra 10 2 de cadê Pra começar o episódio Não me tem de sniper Dessa vez Vamos 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 Pra ver como é que foi Que bonita 21 barra 16 Joguei muito mais Bem-vindo ao cubo Ganhei um troféuzito ainda Galera Mas é Próxima partida Eu volto aí Com vocês Voltamos Voltamos Eu joguei de sniper Eu estou afim de jogar de sniper Mapinha original do COD Não é mapa de DLC Mais uma vez Eu estou em lobby de DLC Então Calma aí Deixa eu ver se eu acho que eu ganhei Matei Uh First Blood First Blood Hardscope Ah merda Hardscope mesmo Quem liga Quem liga Opa Cadê Pessoal Eu vou sniper Eu vou sniper Tu nem é isso Eu morrer eu troco Eu acho Bora ver Bora ver O que é que dá Nessa sniper Sobe aqui Calma Aqui tem que subir aqui né Na 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 Sabedoria do Do que Calma 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 Aqui 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 A sapiência Caramba Calma 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 Meu rei Morri Vou pegar Minha MP7 Que não está upada Nada Esqueci de upar Matei Não vai me roubar O kill Por favor Peguei munição Por favor Não vou me roubar Esse kill Atá 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 Calma Peguei Peguei dois Não Era para ter pego Era para ter pego Era para ter pego Serinho Serinho Bem de boa Bem de boa 4 barra 2 Liberei A mostragem De KD Né galera Já posso Mostrar o KD Mas aí Se eu for mostrar Eu não sei Opa amigo Opa amigo Opa amigo Não faça isso Não faça isso Comigo Comigo não Comigo não Mais um Mais um Tem o sniper lá Isso aí Beleza Vou lá Vou lá buscar Vou lá buscar Vou lá buscar Não morre não Cara Nossa Rip fire Agora foi Foi fail Né Vou por aqui Fire Fail Ali na moral Deixa eu Vamos Morrer aqui Ah pula Pulei Cai Estou vivo Estou inteiro Beleza amigo Sabia que vinha alguém aí Sempre vinha aqui Correndo aqui Sério Entrem sempre mirando Porque Sempre vem alguém Aqui 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 Opa Quero esse sniper Peguei ele Na cagada De 5 Opa Mentira Cara Tá Esse sniper Metralhadora Também Me lasca Cadê Pra cá Né Acho que o spawn Vai sair Aqui Não vai Vão anti-aliado Caminho Vão anti-aliado Vão anti-aliado Vão anti-aliado Esse sniper lá embaixo Ele Tá Ruim demais Mentira Não Eu tenho que falar Como é que esse cara Não Como é que esse cara Não morreu pra mim Sério O cara tem sniper Beleza moleque Agora sim É minha sniper Minha sniper essa Ou não 9 barra 5 Bora sniper Vamos sniper Falei que só Que sniper Falei pra Kawaka Que sniper E até agora E até agora Nada né Nada né Vem Bora Sniper Aqui Agora Vai Calma Agora não Tô brincando Esse sniper É nojento Sério Sério Esse sniper É nojento O dano dela Não é baixo Não tem um dano Ah que dano baixo Tá ligado Às vezes ela tem um dano Maior que a própria Balista A balista E ela Não tem um dano Safadão Safadão Achei que ia te pegar Tu que me pegou Meu cadê tá caindo E vamos lá Vamos lá Opa Opa Vem Vem Eu joguei Estando meu amigo Só faço merda Vai amigão Sobe lá Olha pra esquerda Olha pra cá Beleza Calma Tem que ir pra lá 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 Deixa eu ver Que scorestreak é esse amigo Que você bota Que bostinha Viu cara Sério Cadê Tá aqui Ah tá Na moral Se esse cara me matasse Bicho Calma Eu só tirei Pra afastar o cara Ah Deixa a minha kill Ah tá Se eu morro pra esse cara Na moral Não foi um turno Ou turno Espera aí Peguei um Ah Tô fraco A gente tá perdendo ainda Mas essas partidinhas Eu vou ser sempre meia boca Até eu jogar um Domination Ah Não sei quantas partidas Eu joguei nesse episódio Mas fazer o que? Fazer amor Fazer amor no paraíso Entendeu? Ah Deixa eu Sair aqui Eu dei isso aí Nessa merda Na moral Peguei Valeu Valeu inimigo Beleza Ah Ele me pegou ali É o creme Que o cara tava dançando ali Olha Sniper É o que eu Mitei no primeiro episódio Mitei Mitei É o modo de dizer Ai caramba Era um cara ali Olha eu Eita Deixa pra lá Cancela isso Vamos perder Pra sniper Ah não Eu vou levar aqui o can Acabou Acabou Ai 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 Está Chegando A hora Você já cantou Vamos deixar esse episódio maior um pouquinho Vamos gravar mais uma partida Vamos ver se a gente acha Free For All Vamos ver se a gente acha um Free For All Ou um Gun Game Beleza, é nóis Já volto É, pelo visto a gente vai Jogar com a partida Começada Vamos ver né galera O que que dá nesta bosta E no final eu mostro o meu KD Cala a boca amigo Cala a boca Isso é boost será Fazer um shot Ah, começou agora Aprendendo a galera do Amazonas Um abraço aí pra galera do Amazonas Cadê Agora amigo, sobe Vamos lá né galera Free For All Acabado de começar Na moral Na moral Bora cara Tô com duas barrinhas Mas é que se dane né Até encontrar uma internet boa Véi, cadê os caras bicho Ninguém jogando não Cadê, velho Cadê, velho Caladão Beleza Ah, foi bicho Ah, foi bicho Ah, foi bicho Ah, foi bicho Vem Beleza, mais um Vai Opa, opa Ah, levei Putz, eu demorei pra reagir Realmente Realmente ruim Opa, opa Joga na minha cara mesmo Joga na minha cara de novo Peguei, peguei Peguei um cara Peguei um cara Eu só vi Eu tava Eu Eu tava Atrás da parede Joguinho Mentiroso Esse negócio é só É só Aquele Pau de choque Essa KSG É uma Nojenta Vai lá Pega lá na frente Vai lá Encontra o meu granado Vai, vai, vai Beleza Peguei Eu atirei no cara Como é que eu não dei nenhum dano Pelo menos Tirei de barracinho Que os caras tão fracos quanto eu Peguei Peguei 4 barra 4 Não, 4 barra 5 5 mortes Peguei Opa Peguei Peguei Vou pegar lá Vou pegar ele por trás Peguei ele por trás Peguei ele por trás 6 barra 6 Vamos ganhar Vamos ganhar esse free foral Galera Vamos ganhar esse free foral Ali cozinho O cara não tava aqui Agora De shotgun De shotgun Tem um cara aqui Por que eu vou entrar ali Não vou entrar ali nem a pau Se eu vou entrar eu me anuncio Pulou 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 Ah não Bicho Que cara esteja que é esse Ah não Ele botou Ah não Peguei ele primeiro Eu quero essa KSG Putz Putz 6 barra 7 Opa Ah tá Tirei cheiro pra matar um cara Peguei Peguei Toma esse turno Toma esse turno Toma esse turno Ah eu atirei Eu apertei Eu apertei Eu apertei Cara Ah merda O negócio tava ativado Pelo cara Toma lá De novo Ixi Por aqui agora Juro que eu vi um braço ali Na moral Pegava Pegava o ser por trás Ah não Eles tão fazendo boostzinho ali atrás É Eles tão fazendo boostzinho Esses tempos Esses caras ainda fazendo boost No BO2 Cara Vamos lá Vamos lá Ah não Eu não sei quem me pegou Na moral Opa Toma 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 Ai merda Me assustei hard agora Na moral Acho que se eu mandar uma granadinha lá Pra saber se Toma Seu boostzinho Toma Seu boost Boostzinho Toma Também Toma Toma Baixa Baixa Sobe 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 Joga esse negócio no chão Joga aqui Desce aqui Dá a volta Não sei cadê Vamos procurar Vamos procurar Tô na frente Ah não Ah não Ah não Ah não Ah não Ah não Ah tá Você quer um suar Meu pronto Cadê Tô achando ninguém Tem que ser mais frenético Isso O cara Morri pro cara ali Beleza Beleza Os snipers estão fazendo boost Eu vou pegar o boost dele Beleza Beleza Peguei Peguei Cadê Cadê Vem 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 fazer boost aqui Ai Errei Errar um tiro com essa arma É fatal É fatal Tô em primeiro Ah tá demorando pra acabar nessa merda Tô esperando o que aí amigo Tô esperando o que aí amigão De boa Opa Opa Ah amigo rosto Os caras saíram Eu acho Os boostzinhos saíram Tem um cara aqui Tem um cara Aqui Sei lá onde é que tem um cara Mas tem um cara ali Na minha esquerda Não tem ali Deixa eu ver Vem aqui assim Tô olhando lá Tô olhando lá Peguei Ha 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 Bora Bora Ah não Eu fui Fui burro Ele continua atirando Ele que foi inteligente Ai ai Tá voltando lá Ele tá voltando lá Não tá Bora Cadê Beleza 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 Esses caras Não manjam Dos Paraná E do BO2 Na moral Eu tô mal pra caramba Peguei Eu tô mal pra caramba Os caras tão Tão perdendo Pra minha pessoa Também só tem mais três Agora Os caras regaram Os caras regaram Eu sou o host Rapaz Pra eu Ai 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 Opa amigo Vem Ai 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 Merda Não dá Não dá pra competir Com Com KSG Toma lá Vou ganhar Eu acho Errei ainda Beleza Na cabeça Amigo Opa Beleza Outro Outro Venha Venha mãe Venha mãe Tô aqui Tô abertando Aqui Opa Opa Outro Venha mãe Venha mãe Venha mãe Ganhei por tempo 28, 17 Quase eu ganho Por Por kills Peguei aqui o campo Que eu ganhei Lógico Foi lindo galera Mas é Se você gostou do vídeo Deixa o seu gostei Compartilha o vídeo Nas suas redes sociais Facebook Twitter Google Plus Deixa eu ser o pai Sua mãe Seu irmão Seu irmã Todo mundo Se fundiu Pra ver o vídeo Manda um abraço E um beijo meu Pra eles Manda eles se inscreverem No canal E se você não for inscrito Também se inscreve Me ajuda bastante Aí galera Mais uma vez Vou ficar por aqui Fiquem todos bem Valeu Falou Que delícia